Olá, seja bem-vindo ao canal Romper da Aurora, onde exploramos técnicas poderosas para transformar sua vida. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma técnica rápida, porém muito eficaz, chamada Manifestação em 17 Segundos. Quer aprender como manifestar seus desejos em poucos segundos? Fica comigo até o final. A técnica dos 17 segundos foi popularizada por Abraham Hicks, um dos grandes mestres da lei da atração. Segundo essa abordagem, 17 segundos de foco puro em um desejo são suficientes para ativar sua vibração e atrair o que você quer para a sua realidade. Mas como isso funciona? A ideia central é que, quando você mantém um pensamento puro e focado em algo que deseja por pelo menos 17 segundos, você começa a ativar a energia criativa do universo a seu favor. E se você conseguir manter esse foco por 68 segundos, você cria uma força magnética ainda mais poderosa para manifestar o que quer. Nos primeiros 17 segundos, você eleva sua vibração para um nível onde o universo começa a responder àquela energia. É como acender um fósforo. Um pequeno fogo pode iniciar uma grande chama. Agora que você sabe o que é, vou te mostrar como aplicar essa técnica. Siga os seguintes passos. Escolha seu desejo. Primeiro, defina claramente o que você deseja. Pode ser algo simples, como atrair uma ligação importante ou algo maior, como manifestar mais prosperidade financeira. Encontre um lugar tranquilo. Escolha um local onde você possa ficar por pelo menos um minuto sem interrupções. Relaxe, respire fundo e foque no que você quer. Sintonize com o sentimento. Agora, imagine como você se sentiria ao receber ou realizar esse desejo. Sinta a emoção da conquista, o alívio ou a alegria. Deixe essa sensação preencher você por 17 segundos. Mantenha-se concentrado apenas nesse pensamento positivo. Nada de distrações. Se possível, repita por 68 segundos. Se conseguir, prolongue essa sensação por 68 segundos. Esse tempo é crucial para consolidar a vibração do seu desejo e colocá-lo em movimento. Não se preocupe se no início parecer difícil. Com a prática, será mais fácil manter o foco e sentir a emoção do seu desejo. O mais importante é não permitir que pensamentos negativos ou de dúvida interrompam esse processo. Agora, você deve estar se perguntando, em quanto tempo essa manifestação pode acontecer? Bom, isso depende de vários fatores, incluindo o quanto você acredita no seu desejo e se está vibrando em alinhamento com ele. Pode acontecer em horas, dias, semanas ou até instantaneamente, dependendo da sua fé e foco. Quanto mais alinhado você estiver com seus desejos e menos resistência você tiver, mais rápido o universo vai conspirar para trazer isso à sua realidade. Então, não subestime o poder de 17 segundos de foco. Experimente essa técnica diariamente e veja como sua realidade começa a mudar. A prática leva à perfeição e manifestar seus sonhos pode ser tão rápido quanto 17 segundos. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa manifestar seus desejos. Deixe nos comentários suas experiências com a técnica dos 17 segundos. Eu adoraria saber como está funcionando para você. Até o próximo vídeo.